Fala aí galera! Aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais um episódio do FIFA 19 jogando com o Flamengo. Esse já é o segundo episódio aqui dessa série, mas antes de eu pedir, se inscreva, curta e compartilhe com a galera os vídeos, beleza? Vamos lá que o próximo jogo é contra o New York City FC, pela pré-temporada aqui. Então vamos ver como é que a gente sai, cara. Vamos lá que rolou a bola já, o caroço, o Gabigol bateu e spamma o goleiro! E lembrando galera, eu também estou com o Facebook e o Instagram, quem quiser seguir o link está aqui embaixo, valeu? Então, vamos embora. Bruno Henrique dominou no meio, Diego bateu e spamma de novo o goleiro! Pressão lá acima aqui do New York City. Flamengo tentando amassar logo no começo do jogo, hein? Vamos ver, levantamento na área. Quem sobe de cabeça, bateu! Acho que é mais um escanteio, hein? O zagueiro afastou. Vamos lá, mais um levantamento. Agora bateu para fora! Rodrigo, o Caio tentou a cabeçada, passou raspando na trave! Caramba, vamos embora! Vamos puxar o contra-ataque, Gabigol! Pelo meio, levou, deu o passe, tentou, quase sofreu a falta ali, mas foi embora, Gabigol! Ô, seu juiz! Agora pegou, hein? Agora pegou firme, não foi nem na bola, foi direto na perna e o juiz vai dar um amarelo! Rapaz, está esperando uma expulsão, hein? Entrada forte ali, chegou firme o jogador. Olha o lance, meu Deus! Totalmente na perna, a bola estava longe. Vamos lá, Bruno Henrique tentou pegar, conseguiu, deu o passe, correjado, já tocou no meio rápido. Diego veio puxando o ataque pelo meio, pedalou para cima da marcação, segurou, deu o passe, Gabigol livre, cara, cara, bateu! Gol! É do Flamengo! Gabigol, nome dele! No finalzinho do primeiro tempo! Diego deu um belo passe, segurou ali, esperou ficar livre. Deixou o Gabigol cara a cara. Aí empurrou para dentro, bateu de chapa no canto. Um a zero! Menino feio! Rapaz, está esculachado essa face aí, mas tá bom, vamos embora, está divertido. Xanot. Tocou ali, já tocou, Elber. Dominou de costa, passou, bateu o Diego Alves! É o primeiro ataque aí do New York City. É escanteio. Levantamento na área, olha o perigo, meu Deus, bateu para fora! Caramba, mano, bola no outro a gente não consegue tirar uma, é impressionante. Olha só, passou perto ali o travessão. Lanço de perigo. Everton Ribeiro, tocou no meio, Cuejá bateu e esparra o morgolheiro! O Cuejá está sempre chegando no ataque, cara, é impressionante. Bom, galera, está no fim do jogo aqui. O jogo foi duro, um a zero sofrido. E apita o árbitro, é fim de papo. Vamos para a final aqui da pré-temporada. Passamos com o placar mínimo, um a zero. Galera, o próximo jogo é contra o Timbers. Então, vamos lá jogar essa pré-temporada aqui, North American. Caramba, é mais uma copinha aí para começar nos Estados Unidos. Então, vamos lá que o próximo jogo aqui é contra o Timbers. Eu não sei nem de onde é esse time. Timber, Timbers, eu acho que é isso. Se a pronúncia estiver errada, foi mal, tá? Mas eu não sei falar muito bem inglês. Então, vamos lá, é Portland Timbers. E apita o árbitro, rolou a bola aqui na final da pré-temporada. Gabigol tocou no juiz ali, tabelou com o juiz. Bruno Henrique levou no meio. Gabigol girou bem. Deixou com o Diego. Diego deu o passe bonito, não está impedido não. Bruno Henrique cara a cara com o goleiro, letrou na área. Bateu! É do Flamengo! Bruno Henrique é o nome dele! Uma bola na frente. Linda, cara. A zaga ali ficou dormindo. Tentou fazer linha de impedimento, a linha burra, mas não deu certo. Bruno Henrique cara a cara. O Bruno Henrique parece muito Rodinei, cara. Meu Deus! Enfim. Um a zero aqui já na final, hein? Logo no comecinho do jogo, abrindo pra cá. Vale. Tocou com Blanco. Olha o nome desse cara, mano. Levantou ali. Dedé. Ih, rapaz. Voltou com ele. Timber bateu. Palmo, Diego Alves! E a torcida tá fazendo até um olhé ali. Caramba. Chará. Tocou ali com Blanco. Valentim. Valéria dominou. Chegou na ponta. Passou ainda. Tocou, mas atrás bateu. Diego Alves! No reflexo! Que isso! Era o gol de empate, mano. Caramba. Blanco. Eles estão vindo no ataque. Tô vindo com tudo. Tocou. Polo. Tão tabelando aqui na frente da área. Olha o perigo. Polo. Passou mais atrás. Voltou. Valéria. Abriu. Bateu. Diego Alves manda pra escanteio. Pressão total dos caras no final do jogo. Que que é isso? Levantamento na área. Olha o perigo. Pra fora. E é Pinto, árbitro! Flamengo campeão da Copa Norte América. Flamengo ganhando aí a sua primeira tacinha, né? Um canequinho pra levantar aí no começo da temporada. Pra dar aquele ânimo. Norte América R-Stars. Pelo menos o nome é bonito. Vamos lá levantar essa taça, então. Caramba. Ah, galera. E sobre o sorteio aí que tá rolando. De você ter o seu nome no FIFA e tal. Pessoal. É... Esse vídeo aqui não vai estar validado ainda pra esse sorteio, tá? Se tiver que rolar esse sorteio, vai ser no próximo episódio, tá bom? É... Porque esse aqui eu já tô gravando um pouquinho antes. Já pra deixar programado tudo certinho aqui no YouTube, tá bom? E até porque eu tenho que esperar chegar 50 inscritos, né? Então não dá pra ficar esperando. Eu vou produzindo os vídeos aqui e tal. E quando sair lá 50 likes no vídeo... É... Falei 50 inscritos, né? Tô me enganando. Quando chegar 50 likes lá no vídeo... Eu vou pegar o nome de todo mundo que comentou. Vou sortear, tá? E aí eu vou escolher algum lá. Não eu, né? Na verdade eu vou fazer um sorteio. Vou ver até se eu gravo esse sorteio aí. Pra vocês verem que eu não tô escolhendo nenhum nome. Tô fazendo um sorteio mesmo. Aí eu já trago aqui no próximo episódio, tá bom? Então vamos lá que o próximo jogo é contra o Palmeiras. Pelo Brasileirão, galera. Olha só, a gente já vai estrear. O Brasileirão jogando contra os porcos. Caramba, já vai pegar o time mais forte aqui, né? Entre os melhores aqui do campeonato brasileiro. Tá o Flamengo e o Palmeiras, cara. Então... Já a primeira partida batendo de frente aí. Vamos lá pro jogo. E apita o árbitro. Rô! Lua bola! Flamengo e Palmeiras. Primeira rodada do Brasileirão. Vamos lá que vai ter muito jogo pela frente ainda. E essa vai... Olha lá o comecinho de tudo. Goulart. Ricardo Goulart tocou o borra. Ricardo Goulart de novo. Ricardo Goulart que saiu do Palmeiras. Mal chegou e já foi embora. Olha o Dudu. Botou na frente. Olha o perigo. Entrou na área. Bateu pra fora! Se assustou com o goleiro. O goleiro veio saindo. Ameaçou sair. Voltou. Ele chutou e mandou pra fora. Uma grande chance do Palmeiras de feitiçada. Botou na frente. Everton Ribeiro fez o drible. Ô, seu juiz. Aí ele tomou ele uma bicuda. Tomou uma trava ali. O juiz deu falta. Vamos lá. Vamos levantar essa bola na área. Olha o levantamento. Tentou o Dedé. Não conseguiu. Sobrou ainda. Olha o perigo. Bateu pra fora. Pegou mal. O que que é isso? O jogo tá truncado, mano. Borra. Levou pra ponta. Borra. Levantou na área. Olha o perigo. Diego Alves. Meu Deus. Diego Alves tá salvando a gente, cara. Levantamento na área. Olha só. Pra fora. Caramba, a gente não consegue ganhar a bola no alto. Impressionante. Bruno Henrique tentou o drible. Bateu por cima do gol. Rapaz, o jogo tá lá e cá, galera. Segundo tempo tá quente. Jean. Tocou. Tocou. Guerra. Guerra. Olha só o perigo. Botou na frente. Ricardo Goulart. Levou pela ponta. Ricardo Goulart levantou. Bateu. Diego Alves no cantinho. Foi lá pegar, mano. Esticou a mão e pegou. É impressionante. Mais um levantamento. Olha o perigo. Bateu. Diego Alves segura firme. Rapaz, Diego Alves é o nome do jogo, hein, galera. Gabigol. Tocou. Bruno Henrique. Coeijá. Vem puxando o ataque. Coeijá. Vem carregando. Devagarzinho de mansinho. Botou na frente. Arrascaeta. Parou. Pensou. Voltou mais atrás. Ficou difícil. Berriu. Trabalhou com o Everton. Abriu. Bateu. Saiu fraquinho. Fica com o goleiro. E a pita o árbitro. Um jogo sem gols, cara. Mas até que foi um jogo legal. Mas terminou no empate. Ainda não estreamos com gol aqui no Brasileirão, então, né. Caramba, galera. Olha só. Já vai entrar Libertadores, hein, galera. O próximo jogo é contra o Olimpia. Primeira partida da fase de grupo da Libertadores. Mas, infelizmente, vai ficar pra próxima, tá, galera. Esse episódio ficou um pouquinho mais curto porque quase não teve gols, cara. Normalmente, quando tem mais gols, o vídeo fica mais longo e tal. Porque eu mostro os replays, etc. Às vezes, até faço continuidade de um gol pro outro. E nesse caso aqui, só teve dois gols, cara. Então, nossa. Ficou um placar bem magro, né. Mas, tudo bem. Como eu falei antes do sorteio, nesse episódio aqui não vai rolar ainda, tá. Eu tô esperando chegar a 50 likes lá no vídeo. Se já tiver chegado, vai sair no próximo episódio do FIFA 19, beleza. Então, deixa o like. Se você gostou, se inscreve. Se você é novo, ative o sininho pra sempre receber as notificações, beleza. Então, por enquanto é isso. Valeu e até a próxima.